Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rúbia Betânia e dia dos namorados está bem aí. É uma data muito apreciada pelos casais e até colocaram no calendário como uma data comemorativa. A dúvida de alguns jovens evangélicos é essa. É pecado comemorar dia dos namorados já que a data se refere a São Valentim e Santo Antônio dos Santos da Igreja Católica? Hum, e agora? Vem comigo que o vídeo tá interessante. Então, meus amores, tudo bem? Quem já puder ir, vai aproveitando e dando like, senão você esquece, né? Não deixe pra depois não, que vai esquecer mesmo. Se inscreva nesse canal, comente sobre o vídeo aqui embaixo porque o seu comentário é muito importante, sim. É pecado comemorar o dia dos namorados já que a data se refere a São Valentim e Santo Antônio Santos da Igreja Católica? Primeiro, a gente precisa saber quem foram esses dois homens. De acordo com a história, preste bem atenção, o imperador Cláudio II, durante o seu governo, proibiu a realização de casamentos no seu reino, porque ele queria ter um grande e poderoso exército e acreditava que jovens solteiros que não tivessem família, que não tivessem esposa, iriam se alistar com mais facilidade. Porém, existia um bispo romano que passou a fazer casamentos às escondidas e se chamava Valentim e era italiano. Só que, num belo dia, Valentim foi descoberto, foi preso e condenado à pena capital. Enquanto ele estava na masmorra, muitos jovens atiravam flores, bilhetes, se solidarizando com ele, porque os jovens ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que jogavam mensagens para esse bispo, estava uma jovem cega, de nome Artérias, que era filha de um dos carcereiros. E ela conseguiu permissão para visitar o bispo Valentim. E o que aconteceu? Os dois acabaram se apaixonando e, milagrosamente, a jovem voltou até enxergar. Esse romance não teve futuro. Valentim foi decapitado no dia 14 de fevereiro do ano 270 da Era Cristã. Aqui em Portugal e na Angola, assim como em muitos outros países, o Dia dos Namorados é no dia 14 de fevereiro. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, que é véspera do dia de Santo Antônio, conhecido esse santo pela fama de santo casamenteiro. Então, quem foi esse santo Antônio? Ele era um português, nascido no ano de 1195, aproximadamente. Veio a falecer muito jovem, aos 35 anos, no dia 13 de junho de 1231. Por isso, também no Brasil, a sua morte é relembrada na véspera, ou seja, no dia 12 de junho. Seu verdadeiro nome não era Antônio, era Fernando. Ele se tornou franciscano e pregava aqui em Portugal, na Itália, na França. Ao redor do mundo, ele é considerado padroeiro dos pescadores, das grávidas, dos marinheiros, dos viajantes, dos agricultores, dos idosos. Mas no Brasil, a sua fama mesmo é relacionada aos casamentos. Existem duas lendas populares que contam-se que uma jovem queria muito se casar, mas não tinha dote para oferecer, isto é, bens materiais para dar à família do noivo. E ela, desesperada, para arrumar dinheiro, uma vez que uma mulher que não se casasse não era bem vista na época, a jovem se ajoelhou aos pés de uma imagem de Santo Antônio e pediu por uma dádiva, por uma providência divina. E pouco tempo depois, ela conseguiu moedas de ouro, não se sabe de que forma. Então, só aí ela pôde se casar. E a outra jovem que conta a lenda, no momento de raiva por estar solteirona, muito tempo pegou a imagem de Santo Antônio e arremessou pela janela, e a imagem acabou acertando um homem que passava na rua. A jovem correu para socorrê-lo, e a partir daí começaram a conversar, e pouco tempo depois, eles casaram. Isso é lenda, que é recheada de superstições. E o que é lenda? É uma narrativa, um conto, uma história fantasiosa, para tentar explicar uma situação. Por exemplo, tem a lenda do Boto na Amazônia, tem a lenda do Saci Pererê, e por aí vai. A superstição é uma crença que não tem base na razão nem no conhecimento, que leva a pessoa a acreditar em coisas absurdas. Para nós cristãos evangélicos, nem lenda, nem superstição, são dignas de crédito. Tanto Valentim quanto Antônio foram canonizados pela Igreja Católica, e de acordo com as regras, somente papas têm autoridade de conceder o Estatuto de Santo. Entendido até aqui? Ok. Agora que já temos um pouco de conhecimento sobre esses dois homens, vamos à resposta se é ou não pecado comemorar o dia dos namorados. Vamos para a Bíblia? Quando me surge qualquer dúvida sobre se é ou não pecado tal coisa, eu vou para a Bíblia. Então, a Bíblia não me declara que seja pecado, que seja errado comemorar o dia dos namorados. E também não me diz que é para comemorar. Se está no calendário e eu quero comemorar, eu vou comemorar. Agora, atenção. Observe de que forma será essa comemoração. Casais sem compromissos com Deus, no sentido de retidão, de respeito, programam o quê? Programam uma noite de intimidades. Vejam os que vão ao sex shopping comprar brinquedinhos para apimentar a relação. Ou seja, vivem como se casados fossem. Depois, um enjoa da cara do outro, né? E vice-versa, ninguém é de ninguém, não existe seriedade, não existe compromisso. Esse tipo de comemoração já se choca com o que recomenda a Bíblia Sagrada. Porque namoro não é casamento. O namoro não é um cenário seguro para que se tenha relacionamentos íntimos. Por quê? Porque o namoro pode ser dissolvido a qualquer momento. E um dos lados pode sair na desvantagem. O apóstolo Paulo, orientado por Deus, para que aconselhasse a igreja em Corinto, escreveu o seguinte. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. Por isso, é importante estabelecer limites no namoro. Para evitar o que a Bíblia chama de imoralidade. Existem formas de jovens namorados cristãos comemorarem essa data sem entristecer o Espírito Santo. Pode ser com um jantar no restaurante. Pode ser com presentes, tipo uma joia, uma roupa. Ingressos de ida para algum parque de diversão. Sua comunidade cristã ou sua igreja pode organizar um evento especial nessa data. Com sorteio de prêmios, dinâmicas. Aí você me pergunta. Ai, eu queria tanto fazer um evento na minha igreja para o dia dos namorados. Mas eu não sei nem como organizar, nem o que fazer, nem como começar. Quanto a isso, a sua preocupação acaba aqui. Porque eu vou deixar link para você aqui embaixo de como você organizar na sua igreja o dia ou a noite dos namorados. E vou deixar também outros links de dinâmicas que você pode incluir para o seu evento, para a sua programação ficar bem animada. Então, comemore sim o dia dos namorados. E com muita alegria, com decência e com ordem. Ó, beijo.